Pegadinha dos couros Aí Selma, irmã dela Mandou ligar pra ela, disse Tom, ligue pra Petro Bar Pra tu ver que mulher braba, Silene Ligue aí pra ver Aí nós vamos botar a Severino Potência atrás de Lulu Bota aí, bora lá, Severino, atrás de Lulu Quero falar com Lulu Vai, liga, liga, a cunha Pronto Alô? Alô? Eu queria falar com Lulu Alô? É Lulu? Alô? Ô Lulu, eu não tô ouvindo Fale mais alto Oi Lulu Você ainda tá aí, Lulu Fale mais alto uma coisinha Lulu? Não te dá? Lulu, eu tô com saudade de tu Ah é? Cê tá ouvindo, Lulu? Eu tô, Lulu Chegue, Lulu Chegue pra cá, Lulu Chegue É? Cê quer que eu chegue o quê? Lulu? Oi Ô Lulu Quero falar com você Vem cá Você não tem vergonha na cara de ligar Fica gastando em puxa Minha cunha Fale mais alto, Lulu Não Lulu É, dá seu Caralho É, Lulu É, a f*** que pariu É, Lulu Lulu, sou eu É? Então vai tomar no seu c** Ei, Lulu Alô, Lulu Fale mais alto, Lulu Vem cá O que você tá querendo? Lulu Sou eu, Lulu A Lulu vai ensinar o c** O seu c** Cê não dá c** Chegue, Lulú Chegue, chegue devagarzinho, Lulú Mas vai tomar no c** Caralho Eita, Sivirini Mas rapaz, tá brava Sirlena O nome dela é Sirlena Não, Lulu Não, rapaz Será que Sirlena tem problema, Guru? Ela tem problema Tem Ela tem problema Vai, liga de novo Pra Sirlena Vai, vai, vai Sivirini Vai, acunha, acunha Alô Alô Ah, pelo amor de Deus Meu telefone Aqui não existe nenhuma Lulu, não Cê deve tá enfiando o dedo no c** E discando alguma coisa errada Cê tá entendendo? Se você tá com vontade de dar Você desgraça Vai dar E para de ligar pra cá, bicho Telefone aqui é residencial Mas é comercial ao mesmo tempo Cê não tem desconfiamento, não? Lulú Que que é, misera? Ah, que do a c** Tudo bem? Vai tomar no c** Desgraça Vai descargar pra um telefone Peste Aqui não tem nenhuma Lulu Não, desgraça Vai tomar no c** Vai tentar o sacanagem Se o capeta tiver telefone Liga pra aí, desgraça E vai dar seu c** Capeta, misera Vai, vai tomar no seu c** Que do a c** Esse menino cê vai matar a Sirlene no coração Tá bom Tá cá, moleque Deixa eu ligar, deixa eu ligar Vamos ligar Bora, liga aí Vai, liga aqui Agora sou eu que vou falar com ela Ô, Tonhete, cês querem? Ai, liga Vai, Tonho Então vai Eu ligo Vai, a c** Liga, liga, liga Pronto Alô Quem está falando é a Sirlene? Nayara Nayara Oi Sirlene tá aí? Quem é? Nayara, é o seguinte Quem foi que atendeu o telefone aí? Caiu Entendeu e caiu Quem tá falando? Não, quem foi que atendeu o brabo aí o telefone? Ô, minha filha A casa aqui tava cheia de gente É? É Foi Sirlene? Foi? Quem tá falando? Não, é o seguinte É você, estudinha aí Acabaram de participar da pegadinha dos coros Quem tá falando aqui é Tonho dos coros, minha filha Ah, tá Viu? Tá bom Quem foi que atendeu o brabo aí? Mas vem cá Quem foi que mandou você fazer isso? Mas, pia, mesmo É Sirlene que tá falando? É, quem foi que mandou? Ô, Sirlene Sabe quem mandou nós ligar pra tu? Ah Foi Selma A piranha vagabunda Olha Ô, Sirlene Desculpa a brincadeira Só queria falar com o Lula Mas eu sou idiota Quando você falou com aquela voz trocada Eu era pra ter conhecido P*** Merda Mas não foi eu não Foi Severino Putâncio que ligou aquele velho Olha aqui Ele tá Deixa eu falar com você Diga A nossa Tá saindo a rádio, né? Tá saindo a rádio Tá todo mundo vindo Ah, é, né? Depois eu falo com você fora do ar aqui, tá certo? P*** É, mas é isso que eu quero Pois tá bom Põe um arroz pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Ih, 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 ihra O tirinete do Tônio É, meu filho Marketing diferente Quem tinha era maneputêncio, meu primo Não tinha aparelho não Maneputêncio trabalhou muito tempo em farmácia Farmácia, é Farmácia de interior é diferente E farmácia de capital, claro, né? No interior, por exemplo Uma mulher não vai comprar um modus numa farmácia de jeito nenhum Por quê? Por causa da fofoca das pessoas Que ficam passando na rua A pessoa diz Receita, PMM tá naquela situação, hoje é dia vermelho, a bandeira tá vermelha. Aí ela fala o quê? Manda um menino que nós chamamos no interior de molecular. É aquele menino que dá o recado já que não tem celular lá. Aí o Mané Potência passava tanto papel no módulo que quando o menino saía parecia um travesseiro na cabeça, né? Aí o Mané Potência arrumou emprego numa farmácia da capital em João Pessoa, na Paraíba, rapaz. Quando começou, no primeiro dia de trabalho, ia abrir as portas da farmácia, que entrou aquele mó de vento no centro da cidade, um movimento cachorro da mulança, farmácia do senhor Arnaldo. Aí entrou um avé, assim, dos oitenta anos, mais ou menos. Olhou pra Mané Potência do balcão e disse, é, meu filho, você tem supositório? Ele disse, agora lascou. Aí foi lá dentro, olhou pra seu Arnaldo e disse, seu Arnaldo, eu vou dizer um negócio, essa farmácia do senhor só pode ser um cabaré, hein? Seu Arnaldo disse, cabaré por quê, rapaz? Sabe aquela velha ali, rapaz, querendo comprar supositório? Vá lá e venda o supositório, rapaz, senão você pode perder seu emprego. É pra vender, disse. É. Então tá certo. Aí pegou o supositório, levou lá, tô em cima do balcão. Diz, tá aqui o supositório, minha senhora. Aí ela olhou pra ele e disse, como é que usa, meu filho? Ele disse, agora lascou, um minutinho, viu? Foi lá dentro e disse, seu Arnaldo, sua farmácia não é um cabaré, não. Agora aquela senhora só pode ser uma prostituta, viu? Disse, mas por quê, rapaz? Essa velha tá querendo saber como é que usa o danado do supositório, rapaz? Disse, vá lá e ensine a ela como é que usa, porque senão tu perde teu emprego. É pra ensinar mesmo? Disse, é. Sim, senhor. Chegou lá, pegou o supositório e disse, a senhora quer saber como é que usa, né? A velha disse, é, meu filho, quero saber como é que usa. Ele disse, pronto. A senhora abre a embalagem do supositório, retira o supositório e coloca na testa. A velha disse, na testa. Ele disse, é. Vai puxando pra trás o primeiro buraco e encontrar a senhora, enfim. Tirete do canho. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho, e a pegadinha dos couros e nós arregaçando aqui os cadastros tudo lá voando. É, meu filho, não tem um cadastro mais em pé, viu? É tudo se lascando, tudo é... E nós vamos ligar pra Marlene, rapaz. Marlene, Renata, mandou fazer a pegadinha com ela. E disse que ela fica um veneno se nós ligar, dizer que ela é fofoqueira. Mas ela conhece a voz de Tony dos couros, escuta o programa todo dia. Aí, aí, Renata diz, ó, diga, Tony, que não faça a pegadinha ele mesmo, não. Mande outra pessoa fazer. Como o negócio tá crescendo e nós tamo fazendo mais gente aqui, né? O negócio crescendo, né, rapaz? E nós fazendo mais gente, fazendo mais gente. Eu vou chamar esse velho desmantelado, safado, sem vergonha, ele... Severino Putêncio. Eita, rapaz, é eu mesmo. Vamos ligar pra essa fofoqueira. Vamos lá, liga aí pra Marlene, vai. Alô. Alô, é Marlene? Oi. Tudo bem, Marlene? Tudo. Quem tá falando? É Isidoro. Isidório? É, Isidoro. Não conheço. Não, você conhece. Você conhece que você fica falando de mim aí na vida, na rua? Como? Você conhece que você fica falando da minha vida aí na rua? Você deve tá ficando louco que eu não te conheço não, meu filho. Você conhece que minha mulher tava falando que você tava fofocando da minha vida. Quem é a sua mulher? Minha mulher é Fátima. Ela tava dizendo que você tava fofocando. Quem é Fátima, moço? Mas vem cá, mas quem é o senhor, afinal de contas? Eu não sei quem é o senhor. Agora, comigo, você não refofocado não, você não tem nada a ver com a minha vida. Mas olha aqui, moço, eu quero saber do senhor quem é o senhor que eu não conheço nenhum Isidoro. E como é que você refofocada da minha vida? Eu não conheço nenhuma Fátima, tá? E por que você é fofoque da minha vida sem exemplos? Então só vem aqui na minha porta conversar comigo pra me saber quem é o senhor, que eu não sei quem é o senhor. Eu não ando na casa de fofoqueiro, não. Ah, é? E eu também não dou papo a fofoqueira. Fofoqueira é o senhor que liga pra minha casa. É a senhora. Tá? Fofoqueira fica se metendo na minha vida. Ô, moço, eu não sei quem é o senhor. Por que você não vem aqui na minha casa conversar comigo pra ele saber quem é o senhor? Mas eu não ando na casa de fofoqueiro, não. O senhor está louco, o senhor deve estar louco. Você é fofoqueira. O senhor deve estar louco, porque eu não conheço o senhor, tá bom? Fica olhando pra sua família, não fica olhando pra família dos outros não, fofoqueira. Pois é, o senhor... E vem aqui, quem deu no meu telefone pro senhor, pro senhor ligar pra mim? Foi Fátima, minha mulher. E aí, Fátima, meu senhor? Eu não sei quem é essa puta safada. Ei, respeita a minha mulher, viu? Tá? Não, senhor, eu estou falando com o senhor assim porque o senhor não presta. Você? Eu vou ligar pra minha casa. Você me respeite, fofoqueira. O senhor, o senhor está me respeitando por uma casa? Você é fofoqueira. Tá? Você vai ligar pra minha casa e falar uma coisa dessa? Fofoqueira de esquina, você. Se o senhor for, eu só venho aqui na minha porta. Eu não amo na casa, fofoqueira, não. Tá? Eu sou só não é, porque se o senhor for, eu só venho pessoalmente conversar comigo. Não insista mais não, que eu não quero você, não. Eu não vou aí, não. Eu não conheço quem é Fátima, não sei quem é Zidori, Bostori, o c**** nenhum, não, tá bom? Eu não gosto de mulher fofoqueira, não, viu? E nem eu gosto de homem da sua qualidade, tá? Fofocai, mulher fofoqueira, eu não quero, não. Fafado, você é um safado. Você me respeite, você é fofoqueira. Você é um safado. Ligar pra minha casa pra falar uma coisa dessa? Você fica falando da vida dos outros, fofoqueira. Tá? Você é muito fofoqueira. Eu não te conheço, seu vagabundo. Eu não te conheço, tá? Eu sou aposentado, viu? Eu sou aposentado, fofoqueira. Tá? Eu não te conheço, não sei quem é o senhor, não sei quem é a sua mulher, tá ouvindo? Ah, pois não liga mais pra mim, não. Tá ouvindo? Não liga mais, não, não insista, não. Ligar o quê? Que eu não sei nem quem telefone, quem é o senhor, se telefone seu, como que eu vou ligar pra sua mulher? Você é fofoqueira, fica ligando pra minha mulher fata, rapaz. Fata a sua mulher aí na linha, então, que eu quero conversar com ela, se ela tá aí. Fatma, você quer falar com essa fofoqueira, Fatma? Quem é Fatma? Pois vem aqui falar com ela, Fatma, chegue. Olha, meu bem, eu vou dizer uma coisa, tá? Você é fofoqueira mesmo, você me ligou pra falar... Se você desse algum viado ligando pra mim, só pode ser viado que eu falei, pra mim é viado. Olha, respeita, tá legal? Respeita. É, pra mim é uma bicha que tá falando aí. Você ligou pra falar do meu marido, tá legal? Você é respeititório. Minha filha, você tem voz de bicha pra mim, você não é mulher não, você é bicha pra mim. Porque mulher não tem essa voz não, tá? Você é muito baixa, tá? Você é muito baixa, horrorosa. Baixa é vocês, minha filha, baixa é você. Você fica falando mal do meu marido, horrorosa. Ah, meu Deus, deve ser mesmo, marido mesmo. Mulher desboncada demais, tá legal? É, você deve ser alguma bicha, só pode. Respeita, tá? E você deixa de falar da vida dos outros, que você é muito fofoqueira, ninguém aguenta mais você, tá? É, vem aqui na minha porta, bicha, falar comigo, vem. Sua porta é cheia de gente fofocando da vida dos outros. É, então você tá muito enganada da minha vida, minha filha, porque eu não saio de dentro da minha casa, tá bom? Fofoqueira. Fofoqueira é você, bicha. Fofoqueira. Pra mim você é uma bicha, pra mim você não é mulher, tá? Ei, peraí, esculhame com a minha mulher não, viu? Ah? Você não esculhame com a minha mulher não. Ó, vem aqui na minha porta se você for homem, rapaz. Você é fofoqueira, você é fofoqueira, viu? Vem na minha porta se você for homem, você não é homem. Porque eu sou macho demais, fofoqueira. Vem na minha porta se você for homem. Você é fofoqueira. Vem na minha porta, vem. Olhe pra trás de você e deixe de falar dos outros. Vem na minha porta. Não, vem você na minha casa, vem. Vem você. Vem você aqui. Se você tá ligando pra mim, tem o número no telefone, você me conhece, vem na minha porta. Foi minha mulher Fátima que disse que você ligou pra ela. Que mulher Fátima, o quê, rapaz? Fofoqueira. Minha mulher Fátima, eu não conheço nenhuma Fátima. Você... Você devia se incomodar com você, rapaz. Você me incomodar comigo, eu sou a mulher que eu vivo dentro da minha casa. Você que não deve o que fazer. Falando da vida dos outros. Você que não deve ter o que fazer pra ligar pra casa dos outros uma hora dessa perturbando o sossego dos outros. Fofoqueira. Fofoqueira é você, seu viado. Vem na minha porta. Vem, respiro. Você não é homem, não? Fofoqueira. Vem aqui se você for homem. Você vai fazer o quê? Me dê o endereço aí. Vem lá. Se você tá ligando pra mim, você sabe onde eu moro. Mas você... A sua mulher, se você sabe. Escuta, se você sabe... Pera aí. Que eu vivo na minha... Que eu vivo na porta dos outros. Falando de você. Você deve saber onde eu moro. Você mora na rua Botelho Pinto, ah? Eu? Você tá louco, rapaz. Ei, ei, pera... E onde fica esse lugar que você tá falando? Ei, pera aí, pera aí, pera aí, Chivirinho. Pera aí, tenha calma aí. Tá certo. Ei, ei, dona Marlene. Fala. É o seguinte. Sabe o que que tá acontecendo aqui? Ah. A senhora não é fofoqueira, nada não, rapaz. Sabe o quê? Tá com o incêndio agora, não? Agora eu sei quem tá falando. Pois é, a senhora acabou de participar da pegadinha dos coros. É tudo dos coros, rapaz. Foi Renata. Renata que mandou fazer essa pegadinha. É, eu subri que a p***. Tá lá no serviço trabalhando. Foi, dona Marlene, desculpa a brincadeira aí. Olha aqui, agora, agora deixa eu te falar. É que eu assisto todos os dias, tá bom? Tá certo, meu amor. Todos os dias eu te assisto. Pois é, obrigada. Desculpa a brincadeira aí, viu? Ó, escuta, eu nunca podia pensar que eu ia cair numa dessas, tá bom? Mas caiu, tá vendo? A gente pensa que não vai acontecer. Porque você, eu te assisto você, tá? Tá certo, dona Marlene. Põe um abraço pra tu e pra quem lhe for da família. Agora, no próximo programa que você tiver, você dá um alô pra mim, tá? Tá certo. Pra mim não ficar com raio de você. Senão eu não assisto nem o seu comercial mais. Tá certo, obrigado. Até mais, dona Marlene. É, rapaz, e aqui também você aprende coisa cultural. Coisa de problema que você tem na vida todinha de casado. Acabou depois de 20 anos de casado, você pode ter certeza que sua mulher já disse várias vezes que tava com dor de cabeça, com enxaqueca, não já? Então pronto. Um amigo meu inventou a solução pra esse negócio. Chegou em casa. A mulher dele tava dormindo. Ele enfiou dois comprimidos de aspirina na boca da mulher dele. Ela acordou na mesma hora. Já bem, já bem isso que você botou na minha boca, hein? Calma aí, minha filha. Eu botei dois comprimidos de aspirina na sua boca. Mas botou comprimidos de aspirina na minha boca pra que que eu não toco dor de cabeça nem nada? Ele disser isso mesmo que eu queria saber. Toma lhe rolo, toma lhe rolo. Vamos lá. Cirulete do canho. Pegadinha. Ai, lindos coros. Eita, rapaz, que de manter pesado, meu filho, a pegadinha dos coros. E nós arregaçando os cadastros, tudinho, tuda voando os cadastros. E nós vamos ligar pra Vera Lúcia, olha. E foi o marido dela, Sebastião, que mandou a pegadinha. Os cabos gostam de aperrear a mulher, né? E ela tem dois apeligos, é vaca molhada e pé de ganso. E nós vamos ligar pra aperrear a Vera Lúcia. Liga aí, meu filho. E a cunha, vai, vai. Alô? Alô? Quem tá falando? Você quer falar com quem? É a Vera. Não, meu nome é Gera. Vera, Vera tá aí? Vera Lúcia? Eu sou Gera Lúcia, meu filho. É você mesmo, Gera Lúcia, né? Sim. É Gera, né? É, Gera Lúcia, tá? Gera? O senhor tá falando meu nome errado. Como é o nome, é Gera? É. Ai, eu subi correndo, moço. Fala, o que o senhor deseja? Mas Gera o quê? Gera? É Gera Lúcia? É. É Gera de Geralda, é? Não, meu nome não é Geralda. O senhor tá fazendo confusão. O senhor lhe... Moça, eu tô nervosa. Fala. A senhora tá cansada? Tô. Eu vim atender o telefone correndo. Sim, mas a senhora tá... A senhora tá cansada, tá nervosa, nervosa? O senhor quer falar com quem, afinal de contas? Não, peraí. A senhora não é Gera Lúcia? Sou eu, moço. Mas o que que o senhor quer, pô? Não, eu queria falar com a vaca molhada. Não é você? Não vai tomar no seu pô. Peraí, pé de ganso. Não faça assim, não. Ah, desgraça, desgraça. Mas vaca molhada, você não pode correr desse jeito, não. Vaca molhada vai tomar no seu pô. Vaca molhada, peraí. Não me dist... Tá me distratando. Posso? O que foi, vaca molhada? Vai tomar no seu pô primeiro, quando eu não te dou essas confianças, se eu ligar, quando meu marido chegar... O que foi? Eu vou falar com ele que o senhor tá passando trote aqui pra casa. Não é trote não, vaca molhada, peraí. Eu vou, olha, eu vou olhar na bina, senhor. Aqui em casa tem bina, senhor. Ah, tem? Tem. E você vai fazer o quê? Eu vou mandar a polícia te prender, seu vagabundo. Vaca molhada. Você vai ver só, eu vou meter fogo na sua cara, seu desgraçado. Vaca molhada. Eu nunca vi vaca molhada meter fogo, fogo, a água apaga, apaga o fogo. Eu meto no seu c***, desgraçado, seu c***. A água, a c*** da vaca molhada apaga o fogo. Ah, é? E eu apago o fogo do seu c***, seu desgraçado. Você fica ligando pra minha casa pra encher meu saco, sua desgraça. Você mora onde, desgraça? Põe a nota aí o endereço, pra eu dar o teu endereço, anota aí. Tá, seu pai falar, por favor. Pega uma caneta. Já peguei. O lápis? Não, eu peguei caneta, porque aqui em casa não se usa lápis, porque lápis é pra quem não sabe escrever, é analfabeto. Eu tenho o segundo grau completo, sabe? É analfabeta mesmo, é analfabeta. Uhum, analfabeto se eu tivesse parido da tua mãe, sua desgraça. Ei, respeita a minha manjinha. Eu quero que sua mãe vá tomar no centro do c***. Tá, minha mãe não tem nada a ver com isso, anota logo o endereço aí. Anota aí, rua, rua, R-U-A, rua. Não, não precisa só soletar não, porque eu sei ler, eu não sou analfabeto não, você. Ah, pois anota essa... Não, não precisa só se eu falar o nome da rua, se eu falar de cabeça, eu tô aí. E se eu falar de cabeça. Ah, não, pode ser... Eu vou montado na sua mãe, mas eu vou chegar aí, desgraça. Pera aí, tenha calma. Rua... Fala, fala. Rua... Sim. Agarro... Quê? Rua, agarro o meu pinto. Mas é que em carro, aqui na minha casa, eu só agarro o p*** do meu marido. Mas é um c*** preto, cê precisa de ver. Eita... E eu adoro agarrar o p*** dele. Eita, vaca molhada, pera aí, mano. Aham, eu tô esperando ele chegar e me agarrar o p*** dele. Eita, mas pé de ganso, pera aí. Pé de ganso é tua mãe, sua desgraça. Quem me chamava de pé de ganso já morreu, sua desgraça. Ei, pé de ganso, pera aí, é assim não, viu? Tá. Ô, mulherzinha estressada, viu? Essa é boa de nós fazer a pegadinha, que ela é braba, viu? Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, cês gostam demais de aperrear os outros. Então vai, liga de novo, porque por eu mesmo não ligava mais, não. Mas a cunha, vai, liga. A cobrar aí é pra matar ela do coração, quer ver? Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Oh, oh! Desgraça, tu não tem vergonha não, seu demônio? Tu liga pra minha casa cobrar, seu vagabundo? Vaca molhada, é porque acabou o cartão. Vaca molhada, é tua mãe, seu veado. Acabou o cartão, vaca molhada. Acabou o cartão, cê vai na p***, pariu, pegar cartão e enfiar no seu c***, vou botar seu telefone. Olha que engraçado, eu não vou trabalhar pra pagar telefone pra você não, seu vagabundo. Pera aí, pé de ganho, não é assim não. Não, não é só pé de ganho, você é tua mãe, vagabundo. Tu acha que eu tô chegando agora, cansado do serviço, vou mandar meu marido ter um 38, eu tenho um 22. Eita, faca molhada, pera aí. Eita, você vai ver, eu vou mandar, olha, eu vou com 22, meu marido com 38, mas eu quero encher a sua cara de bala. Não é assim não. Fala a sua rua, vagabundo. É rua Botelho Pinto, o nome da rua. Botelho Pinto, então enfiado no seu c***, meu vagabundo. Eita. Fala, vagabundo. Eita, pera aí. Fala, vagabundo. Pé de ganho, só aí, pare com isso, que isso é ameaça de moto. Pé de ganho, só aí, pare com isso, que isso é ameaça de moto. Pé de ganho, só aí, fala, desgraçado, o nome da rua, que eu vou aí agora, eu vou de moto, vagabundo. Rua Timelo Rego. Timelo Rego, seu c***, desgraçado. Ô, 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 pera aí, pé de ganho. Ó, desgraçado, já é a terceira vez que eu desligo esse telefone, tu insiste em ligar pra minha casa, su... Vai com a mulher. Ô, mulher brava da mulher, rapaz. Rapaz, parou, agora parou, né? Não vamos ligar mais, não. Ai, liga, vai. Mas vocês não tem jeito, não, rapaz. Como é que pode? Então vai, liga de novo, vacunha, vai, liga. Engraveado. Não achou ninguém pra comer, seu c***, graça. Ei, pera aí, gera lucida. Pera aí, ó, aí você arrumou meu nome aonde? Aonde que tu arrumou meu nome, vagabundo? Que meu nome é... Ó, ninguém tem meu nome, vagabundo. Vaca molhada, tenha calma. Tenha calma não, vagabundo? Onde é que tu arrumou meu nome, vagabundo? Porque ninguém sabe meu nome, quem sabe meu nome é meu marido. Tem um veado ligando pra minha casa, eu vou mandar bloquear essa linha minha pra me saber quem é, vou ver, vagabundo. Pera aí, pois, eu vou dizer a você, sabe o que é que tá acontecendo aqui? Hã? Você acabou de participar da pegadinha dos couro, é Tonho dos couro que tá falando aqui, Gera Lúcia. Quem? É Tonho dos couro, mulher. Desgraça, eu te assisto, desgraça. Desgraça, o que é que tu tá fazendo comigo, ó, seu demônio? Ei, pera aí, rapaz. Ô, demônio, tu me pegou, eu chegando do serviço, desgraçado. Foi Sebastião que mandou ligar pra tu. Quem? Sebastião. É meu marido, aquele veado. Quando aquele desgraçado chegar, hoje eu mato ele, ele hoje não tem ***, hoje vai ficar certo. Que desgraçado. Vai ser zero a zero hoje, vai ser zero a zero. Vai, ele não vai comer *** em casa hoje, não. Não vai, desgraçado mandou ligar. O único que sabe, Tonho, o único que sabe meu apelido que é pé de gança é meu compadre que já morreu. Eu tô tremendo, eu falei assim, que desgraça é essa? Quem cagou na minha linha hoje? Ô, 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 Vera Lúcia, então me desculpa aí, minha filha, viu? Não, eu, mas eu adoro você, bicho. Ô, pô, eu também adoro tu. Um abraço aí pra tu e pra aquele foda-família, viu, minha filha? Que foda-família, rapaz. Ó, Tonho, um beijo pra você, tá mesmo? Ô, outro pra tu também, minha filha. Ihá! O tirinete do Tonho. É isso aí, meu filho, moleque sininho. Esse não vale merda nenhum, né? Um moleque com 12 anos, rapaz. Aí achou a menininha bonitinha pra namorar a Lucinha. Eita, gostosa demais. Aí ele olhou pra Lucinha assim, aí levou ela pra casa e disse Lucinha, você quer aprender a fazer sexo? Aí ele olhou e disse, o que é isso? Ele disse, é assim, é o Lucinha, quer aprender? Aí ela disse, quero. Pô, pronto, pô, levanta a brusinha. Aí ela levantou e disse, agora, eu disse, agora, levanta a sainha. Aí ela levantou e disse, e agora, e disse, agora, abaixa a calcinha. Ela abaixou e disse, e agora? Agora você abaixa e finja que tá mijando que seu pai tá lá na janela. Tirete do Tonho. Pegadinha, ai, dos couros. Acunha, meu filho, que beleza, rapaz. Nós aqui na pegadinha dos couros arregaçando os cadastudinhos, rapaz. Vamos ligar aqui na pegadinha, vamos mandar logo a pita e chamar a corna aí. Reage, corna. Reage, corna. E vamos ligar aqui pra Jeremia. Jeremia é o seguinte, é vascaíno, né? Tá brabo e tudo, com o doutor Orico e tudo, aquele negócio. Aí nós vamos ligar pra dizer que, pedindo assim, uma ajuda pra torcida jovem do Vasco, né? Pra ele descascar assim, o dois e o zero no telefone e tudo. Aquela fuleiragem, tá certo? Foi Jocimar que mandou a pegadinha pra Jeremia. Acunha aí, meu filho, vamos ligar pra Jeremia. Vai, vai, bota pra lascar. Alô? Alô? Eu queria falar com Jeremias. Oi? Eu queria falar com Jeremias. Quem gostaria? Jeremias é seu marido, é? Não, é meu cunhado. Então, eu queria falar com ele, porque a gente tá aqui da torcida jovem, a gente tá fazendo uma campanha, né? Eu queria... É porque a Telema tá fazendo um negócio com a gente. A gente tá ligando pra várias pessoas, tá certo? Aí, quando a gente atinge o número de cem pessoas, aí a Telema repassa uma verba pra gente, entendeu? Por isso que a gente tá ligando pra senhora. A senhora já é a vigésima pessoa que nós estamos ligando. Aí, é só a senhora fazer o cadastro aí, pra senhora cadastrar o telefone da senhora. É só discar o dois e o zero, entendeu? Ah, cadastro e faz o quê? Não, a senhora cadastra, né? E aí, o vinte e um, aí cadastra o vinte e um, depois cadastra o vinte e dois e o vinte e três, até chegar no cem. Aí, a Telema repassa um valor pra nós, entendeu? Se a senhora puder aí tocar o dois e o zero, a gente agradece. Pronto. Pronto, muito obrigado. A senhora acabou de colaborar com vinte real aqui pra torcida jovem do Vasco. Ah, você tá doido, cara? Eu não colaborei nada. Ei, colaborou. Você tá maluco? Não, a senhora colaborou aqui pra torcida jovem. Eu não colaborei com nada. Você não falou que ela ia pra colaboração, não. Cara, o que é isso? Eu vou colaborar com o jovem. Eu não tô querendo com o jovem colaborar comigo. Como é que você fala uma coisa dessas comigo? Não é jovem, não. É a torcida jovem do Vasco. Eu tenho concorra com a torcida jovem do Vasco, cara? Eu não tenho nada a ver com o jovem do Vasco, não. Eu nem torço pra time nenhum. Eu não gosto. Eu detesto time. Eu não suporto time. Eu não gosto. Não, mas é pra pagar o chopp de doutor Eurinho com o chopp, entendeu? Eu tenho alguma culpa que o Eurico gastou com o chopp? Não, mas é só vinte real. Entendeu? Eu não vou colaborar nada. Eu não tenho nada. Se vier descontado, eu vou ligar pra Telemar. Eu vou denunciar a Telemar. Não, é só vinte real. Besteira. A Telemar vai repassar. Quando for na conta, a senhora pagar e repassa pra nós. Obrigado, viu? Isso é uma coisa que ninguém se faz, cara. Como é que você faz isso comigo? É vinte real somente, somente vinte. Você pediu pra cadastrar. Agora eu cadastrei com vinte reais, cara? Que que é isso? Isso é miserável. Não, cara. Eu não posso ajudar nem com cinco, cara. Eu pago passagem, eu estudo, eu trabalho, cara. Eu não posso colaborar, não. Entendeu? Como é que eu faço pra tirar isso? Eu não quero colaborar. Mas se a senhora quiser, a senhora pode vir aqui. Tem direito a tomar quatro canecas de chopp. Eu não tomo chopp, não. Eu não quero tomar chopp. Eu não detesto chopp. Eu detesto bebeção, cara. Eu não tenho... Como é que eu faço pra mim? Eu não vou colaborar. Eu não quero colaborar. Mas é chopp com poeira. É bom esse chopp. A senhora vai tomar. Vai ficar boa demais. A senhora pode passar aqui que a senhora vai gostar, viu? Agora, muito obrigado aí pela colaboração dos vinte real, viu? Ó, o cunhado é Vasco. E ele falou bem assim, enquanto o Corico Miranda estiver lá, a única coisa que pra colaborar é pra tirar é de lá. Entendeu? Agora, cara, pô, isso foi sacanagem. Isso não é coisa que ninguém se faz, não. Não, mas pelo amor de Deus. A gente ligou pra seu cunhado. Ele não tava, a senhora colaborou. Muito obrigado, né? Entendeu? Eu não colaborei porcaria nenhuma. Você foi assim, que era jovem, não sei o que, ela mais pra cadastrar um jovem. Eu pensei que fosse de alguma igreja, que você tava fazendo algum negócio de alguma igreja. Agora é de time, cara. Tocida jovem. Tocida jovem do Vasco da Gama. Não é, Tocida? Que porcê do cunhado nenhum, não, cara? Não, você vai ter o orgulho de dizer que colaborou com a Tocida jovem. Eu não colaborei com o cunhado nenhum. Colaborou com vinte real e a gente agradece. Doutor Urico, agradece. Eu não tenho problema, não. Você falou que não, só pra cadastrar, cara. Só vinte real. Eu quero ser doido, você é maluco. Eu não tô podendo colaborar, não, cara. Eu não tô podendo. Então se a senhora não toma chope, não tá podendo, a gente pode mandar a caneca do chope pra senhora do Vasco. Eu não quero a caneca do Vasco, não. A caneca do Vasco tem cia no rabo. Eu não quero. Ei, mas é duas canequinhas que a gente manda pra senhora, pra senhora e pra sua namorada aí. É muito bonita a caneca. Eu não quero a caneca do Vasco. Eu não quero a caneca do Vasco, não, cara. A caneca do Vasco, você carrega ele. Ei. Você com sua mãe, com seu irmão, com quem você quiser carregar. Eu não colaborei. Eu não colaborei com nada. Então eu não vou pagar vinte reais porcaria nenhuma. Doutor Eurico Miranda agradece muito a sua colaboração. Eu não agradeço por nenhuma. Eita, rapaz, tá brava demais, amiginha, viu? Eita, também uma perturbação na molecha, né? Vinte reais de colaboração. Vamos ligar mais uma coisinha, minha filha? Ai, liga, vai, Tonho. Ô, Tonhete, pra gostar de APRA. Então vai, vamos ligar pra descadastrar, descadastrar. Vamos ligar, cunha, vai, liga, liga, liga. Alô? Alô, é... Como é o nome da senhora? Você queria falar com quem? Não, com a senhora que colaborou aqui. Eu colaborei por ciuma. Não, mas é porque a gente tá insistindo pra mandar as caneca de chope pra senhora. Eu colaborei por ciuma. A senhora colaborou, a gente tá querendo mandar as caneca, eu queria o endereço pra gente mandar as caneca. Não sabe o que fazer, moço, que eu tô conseguindo nem comer, não tô conseguindo nem comer, não tô conseguindo nem comer, não tô conseguindo nem pagar meus remédios. Vou colaborar ciuma com torcida de Vasco, torcida de Henrique Miranda, com ciuma, não, cara. Vai procurar serviço. Eu não colaboro com torcida ciuma, ciuma, ciuma. Vai procurar serviço, vai procurar o que a gente quer. Foi vinte real. Rapaz, tá braba demais, não deixou nem nós descadastrar, viu? Aí tá com a molesta. Ô, Tonhete, cês querem ligar de novo, minha filha? Ai, liga, vai, Tonho. Lá vem, então vai. A cunha, liga de novo pra nós ir perto do bar. Vai, vai, liga. O que não pode não conhecer comigo, não? Alô? Alô, é porque eu tô ligando pra senhora pra gente descadastrar. Eu quero cancelar. A senhora tá nervosa. Eu não vou ajudar ninguém, não. Eu não tô com condição de ajudar, entendeu? Eu já xinguei o senhor já, entendeu? Eu não quero mais brigar. Eu tô até com dor de cabeça já. Então pronto, é só a senhora descadastrar o 5 e o 0 pra descadastrar. O 5 e o 0? É, o 5 e o 0 é descadastra, viu? Aí eu não vou apertar, não. Se não você falar assim, você colaborou com 50 reais. Não, não, é pra descadastrar. Entendeu? Eu não vou apertar isso, não. Não, o 5 e o 0 é pra cancelar, o 5 e o 0. É pra cancelar? É, pra cancelar. Então tá bom. Pronto. Pronto, muito obrigado, viu? A senhora... Você cancelou já? Não, a senhora acabou de colaborar com mais 50. É 70 reais agora. Você tá doido, cara! Não, olha ali, se isso for sacanagem, é sua ali. Pelo amor de Deus, 70 reais, cara. Você tá doido. É só 70. A Vi Maria tá braba demais, rapaz. A torcida jovem do Vasco, 70 reais, minha amiga. É pra lascar, viu? Vamos ligar mais uma coisinha, minha filha. Ai, liga, liga, vai, liga. Ô, missão, as meninas pra gostar de APRA, então vai, Tonhete de Mantela da Cunha. Alô? Muito obrigado, viu? Cara, você não tem serviço, não? Não, porque a senhora, como foi a senhora que colaborou mais com 70 reais, a gente vai dar uma faixa. Como é que é? Uma faixa. A gente tá pretendendo mandar uma faixa pra senhora de agradecimento, entendeu? Eu não quero faixa nenhuma, não, cara. Pelo amor de Deus, eu não quero faixa nenhuma, não. Uma camisa do Vasco, então, a gente pode mandar. Eu não quero nada de camisa do Vasco. Eu não quero nada, nada, nada. A única coisa que eu não quero é colaborar com essa safadeza do Vasco. Eu não quero colaborar com nada do Vasco. Eu não jogo, eu não tô aqui, eu quero. A senhora já colaborou. Eu não quero colaborar com nada, cara. A senhora já colaborou com 70 reais, muito obrigado, viu? A doutora Orica agradece. Você tá doido, você tá maluco? Eu não colaborei com 50, eu não colaborei com 41. Rapaz, doutora Orica também bota pra lascar desse jeito, né? Lá vem a perturbação de novo, vocês, Tonhete. Ai, Tonho, liga, vai, liga. Então vai, a Cunha, liga de novo aí, vamos lá pra colaboração da Vascaína. Alô. Pronto, aí pra encerrar, a gente queria agradecer, viu? Muito obrigado. Ó, cara, fala o que eu só quero fazer, pelo amor de Deus, eu tô com dor de cabeça, entendeu? Se vocês querem me deixar irritado, vocês conseguiam. Peraí, minha filha, sabe o que que tá acontecendo aqui? Ah, eu não tô começando nada, nada. Vai pra merda, eu não quero nada. Peraí, começando. Eu não tô sendo merda nenhuma. Peraí, minha filha, você acabou de participar da pegadinha dos coros, é tão de coro que tá falando aqui. É coisa dos coros? É eu. Não acredito. É eu, minha filha. Mas essa brincadeira não era pra mim, não. Não era pra Jeremias, mas você... Então, era pra Jeremias, era pra mim. Mas você ficou nervosa e nós fez com você mesmo. Então tá bom. Desculpa aí, um abraço pra tu e pra aquele foda-família, viu? Tá. Valeu, tchau. Ihra! O tirinete do Tônio. Eita, rapaz. Ai, meu irmão, não é potência, meu primo. Como todo matuto que se preza, foi-se embora pra São Paulo. Chegou em São Paulo, ele foi trabalhar numa fábrica de pneu. Aí conheceu uma japonesa que trabalhava no escritório. Fazia 15 dias que tinha chegado do Japão. Não sabia falar nada de português. Muito menos, mas nada de japonês, né? E começou aquele amor da molesta, de noite, na hora do amor, do sérgio. Ela fazia um negócio lá. Liga, 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 liga. Mas ela não entendia o que era aquilo. Aí foi procurar o gerente da fábrica, que falava várias línguas. Tinha viajado pelo mundo todinho. Aí disse, doutor, o senhor me ajuda aí. Eu sou que fala várias línguas, rapaz. Eu não entendo nada de japonês. Tô namorando com aquela japonesa ali. De noite, ela tem umas fuleiras lá. Um negócio de liga, liga, na hora do amor. Eu não sei o que era aquilo. Aí o gerente olhou e disse, rapaz, eu já viajei o mundo todinho. Sei falar inglês, espanhol, italiano. Sei falar português, claro, né? Mas japonês eu não sei falar, não. Agora eu aprendi a falar, por exemplo, espanhol, repetindo o que as outras pessoas falam. Aí a irmã disse, ô, Xento, pensa numa ideia boa? Aí de noite pegou a japonesa, começou o amor. Aí a japonesa começou, liga, 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 liga. Aí a minha potência foi repetir, né? Pra aprender também. Aí liga, 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 liga. A japonesa meteu o dedo no fio foda. Aí liga, 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 liga. Se liga, se liga, eu tenho. Pegadinha, ai, dos couros. Acunha, meu filho, que beleza, rapaz. Nós acunhando, mandem, do seu radinho. É desse jeito, apaz, pegadinha dos couros. Mó sucesso do rádio brasileiro. E tu quer mandar a sua, tu já sabe, né? Manda pra o telefone mais gostoso do Brasil. Tu pode mandar pro fax, pode mandar por e-mail, pode mandar de todo jeito. O telefone é esse aqui, tu já sabe, né? O telefone é 027 Vitória Espírito Santo. 027 3314 6969. 027 3314 6969. É o telefone mais gostoso do Brasil. E o e-mail do Matuto Tonho dos Couros, tu já sabe, né? Tonho dos Couros, arromba a mulher boa ponto com ponto BR. Tonho dos Couros, arromba a mulher boa ponto com ponto BR. Aí tu conta a tua história. Começa aqui que nós vamos ligar, ó. O pessoal da faculdade, tá certo, mandou aqui pra colega de faculdade. É Lívia, dona Lívia. Ela tem um namorado de cinco anos que fez faculdade com ela também, sabe? E, rapaz, o namorado é meio ciumento e tudo. E ela gosta de ajudar as pessoas, ajuda um grupo de escoteiro. Aí um escoteiro, rapaz, esqueceu um daqueles meninos. É tudo menino, né? Esqueceu a boina, a boinazinha na cabeça, dentro do carro dela. O namorado viu. Acabou o namoro. Tá brabo, meu amigo. E ela, mudida, né? Porque ele não entende que aquilo é um menino que esqueceu. Então nós vamos ligar pra perturbar a dona Lívia. Vamos dizer que nós é escoteiro. Acunha aí. Liga, liga. Vai, Acunha. Liga, liga. Alô? Alô? Quem está falando? Oi. Alô? Você gostaria de falar com quem? Com a dona Lívia. É ela. Ei, dona Lívia, tudo bem com a senhora? Tudo. Oi, dona Lívia, é o seguinte. É porque a gente... Eu faço parte aqui de um grupo de escoteiro, entendeu? Hum. Aí a gente tá precisando, assim, de uma ajuda. A gente sabe que a senhora ajuda, né? Uns grupos de escoteiro. Isso. Aí eu gostaria de saber se a senhora pode ajudar a gente, né? Nessa caminhada, né? Muito difícil. Como assim? Não, se a senhora pode dar uma colaboração, né? Como a senhora faz pra, por exemplo, o grupo de escoteiro que a senhora ajuda, a senhora pode ajudar a gente também. Eu gostaria de saber, né? Não, mas peraí. Como é que eu vou te ajudar sem saber qual é o seu problema, sem saber quem é você? Não, o pessoal lá de Viana, né? Do grupo de escoteiro que falou que a senhora ajuda eles. Aí eu disse, não, então vamos pedir também uma ajuda da Dona Livre, né? Viana te falou. É, o pessoal de Viana. Aí eu digo, não, vamos ver, né? Se a Dona Livre pode ajudar e tudo. Não, peraí. Tá complicada a história. Não que eu não esteja desconfiando de você, mas... Certo. Para pra pensar. Descobre o meu telefone. Hum. Eu não sei com quem. Hum. E quer que eu te ajude. É. Tá meio, assim, esquisito. Não, não. É o seguinte, é porque disseram que a senhora tem fantasia, né? Quê? Fantasia com escoteiro. Fantasia? É, fantasia com escoteiro. Ah, vai tomar no c... Ei, peraí, Dona Livre. A senhora não tem, não, uma fantasia assim? Fantasia sessual. Ah, vai tomar no seu c... Seu filha da c... Você não tem mais nada pra fazer, não? Não, eu queria realizar a fantasia da senhora. Ah, vai se f... Seu palhaço. Seu filha da c... Ei, calma aí, Dona Livre. Rapaz, é nervosa, meu amigo. Ô, baixinha nervosa. Como é que pode, hein? Ô, meu. Vocês querem ligar de novo, Tonhete? Ai, liga, vai, Tonho. Então, a cunha, liga de novo. Pai, Dona Livre, vamos fazer aí a fantasia. Realizar a fantasia dela, a cunha. Liga de novo, liga. Alô. Dona Lívia. Oi. É, sou eu, Rogério. É, o que que é? Tô de palhaçada com a minha cara? Não, Dona Lívia, eu só gostaria de realizar a fantasia da senhora. Ah, vai tomar no seu c... Seu filha da c... Eita! Homem, ela não quer saber de fantasia, não. É nervosa demais. Agora eu não vou ligar, vamos ligar mais, não. Tonhete, não vamos ligar mais, não, que eu não gosto de aperrear os outros, vocês sabem. Ai, liga, vai, Tonho. Homem, mas com um pedido desse não tem jeito, rapaz. Então vai, a cunha, liga de novo. Vai, liga, liga. Alô. Dona Lívia. Alô. Dona Lívia, sou eu, Rogério. Quem é que tá falando? É Rogério, sou eu. O que que você quer? Eu já disse, quero realizar a fantasia da senhora. Ah, vai tomar no seu c... Vai tomar no seu c... Você não tem nada pra fazer, não? Vai caçar o que fazer, meu filho. Vai caçar o que fazer. Mas calma, é só uma fantasia sexual. Ah, vai tomar no seu c... Vai caçar o que fazer. Vai dar essa c... Seu viado, seu filha da c... Vai caçar o que fazer, seu viadinho. Sexto, Sexto. Você tá... Você tá falando o nome de escoteiro em vão. Você tá f... Vão te caçar até no inferno, seu palhaço. Mas, meu amor... Vai tomar... Meu amor, o c... Meu amor, o c... Vai tomar no seu c... Seu filha da c... Ei. Vai tomar no seu c... Vou mandar te catar, seu viado. Ei, calma aí. É só uma fantasia com o Sexto. Vai tomar no seu c... Seu palhaço. Vai tomar no seu c... Vai tomar no seu c... E olha, fala mesmo... Que essa ligação tá sendo gravada. Vão te caçar até no inferno. Se você ficar esperta. Eita, olha, não, não. A fantasia Sexto, a senhora vai gostar. Vai tomar no seu c... É nervosa demais. Não deixa nem eu falar, rapaz. Como é que pode? Ô, Tonhete. Tá bom, parou, parou, parou. Não vamos aperrear não, que ela tá nervosa. Pode ser que ela morra do coração, rapaz. Tá bom. Ai, liga, vai. Vocês gostam mesmo de aperrear os outros, né? Então vai, Acunha. Liga de novo. Liga, liga, liga. Alô. Dona Livre? Nossa, esse bicho. Você não cansa, não? Não, vamos falar sério. Vamos falar sério. Ah? Tá certo? Nossa, ela vem gracinha. É o que que é? Não, é pra dizer a senhora que eu, na realidade, eu não sou escoteiro. Tava na cara, meu querido, que é só criança que usa boina, palhaça. Eu logo vi que você não reconhecia que que é grupo de escoteiro, seu babaca. Não, mas peraí, eu uso boina, que eu sou bombeiro. A senhora tem fantasia com bombeiro também? Ah, vai tomar no seu c... Bombeiro, a polícia, a... Que te pariu, seu filha da c... Seu desgraçado. Quer que você morra, seu palhaço. Ei, calma aí, a senhora tem que respeitar a autoridade. Eu sou um bombeiro e quero realizar a sua fantasia. Seu c... Seu palhaço. Vai tomar no seu c... Mas, rapaz, como é que pode um negócio desse, homem? Vai cá, moleque. Parou, 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 parou. Ai, liga, liga, vai, liga. Não tem jeito não, né? Vocês querem mesmo a PRA. Então vá, homem, a cunha. Liga de novo pra dona Lívia. Vai, liga, a cunha, a cunha. Você não tem mãe, não, seu filha da c... Não tem, não? Pera aí, Lívia. Seu filha da c... Lívia, pera aí. Ah, vai tomar no seu c... Calma. Vai tomar no c... Pega aí, minha filha. Sabe o que tá acontecendo aqui? É, o que que é? Você acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tony dos couro, Lívia. É mentira. Vai tomar no seu c... Pelo, minha filha, para aí com isso, rapaz. É mentira. Vai cagar no mato. Vai tomar no seu c... Pera aí. Pera aí, se acalma, se acalma. Pera aí. Sabe o que que tá acontecendo? Olívia. Ah. Se acalma, se acalma. Sabe o que que tá acontecendo? Quem mandou essa merda, então? Se você é Tony dos couro, dos couro da p... Que pariu. Calma, rapaz. Tenha calma desde esse culambal, mim. Sabe? Foi sua... Os seus colegas de faculdade. Que seus colegas? Que seus colegas? Quero nome. Quero nome. Os seus colegas tudinho. Wagner Bonelli. Wagner Bonelli. E Stefania. Os seus colegas tudinho pra dizer que isso tudo que aconteceu, Vinícius tem que botar naquela cabeça do tamanho que ele tem. Aquela cabeça que parece cabeça nordestino. E não tem nada a ver que ele ama, você ama ele. E que vocês têm que ser felizes, minha filha. Tá certo? Vai tomar, p... Agora não vai mandar eu tomar não sei aonde de novo, não, né? Ai, bichão. Relaxe, minha filha. Ai, que raiva. Desculpa a brincadeira aí, meu amor. Viu? Não fique braba mais não, tá certo? Tá bom. Oi, um arroz pra tu e pra quem lhe foda a família e seja muito feliz, minha filha. Obrigada. Valeu, Lívia. Hi-hah! O TIRINETE DO TÔNIO Eita, rapaz, a cunha é um desmantelho pesado. Aí o cara morreu. Morreu, chegou no céu, aí encontrou um amigo dele. Aí disse, eita, rapaz, tu morreu, foi? É, rapaz, eu morri. Se tu morreu de quê? Ah, eu morri congelado. Ô, gente, como é que o cara morre congelado, hein? Primeiro, congela o dedo das mãos, dedo dos pés. Aí vai congelando os braços, as pernas. Depois congela o corpo todinho. Quando eu acordei, já tava aqui no céu, é? Rapaz, morrer congelado deve ser rindo demais, né? É, e você morreu como? Ah, eu morri do coração. Ah, do coração deve ser bom, que é ligeiro, né? Rapaz, ligeiro tava eu querendo descobrir se minha mulher tava tão antigo. Eu voltei pra casa numa carreira, cachorro da mulher, cheguei em casa, a mulher tava sozinha, assistindo a lesão, diga assim, o cabra tá do baixo da cama. Olhei de baixo da cama, o cabra não tava, diga assim, o cabra tá do baixo da cama. Abri a porta do banheiro, o cabra não tava, diga assim, o cabra tá do baixo do menino. Fui no quarto do menino, abri a porta, o cabra também não tava, diga assim, na cozinha. Corrindo na cozinha, olhei, o cabra não tava, diga assim, só pode tá no quintal. Fui no quintal, olhei pra lá pra cá, o cabra não tava, diga assim, na caralho. Fui na caralho, olhei, tá bom, o cabra não tava, diga assim, na caralho. No primeiro andar, só pode tá, no primeiro andar, subi as escadas, no primeiro andar, numa carreira, cachorro da bolete, rapaz, cheguei lá em cima, e o coração disparado, cabra lá esse cachorro, e eu já cansado. Ai, não aguentei nós não, quando eu acordei, já tava aqui no céu. Rapaz, se você tivesse procurado dentro do frizz, nós tavam os dois vivos. Seu mentido, tenho. Pegadinha, ai, dos coros. A cunha, meu filho, é desse jeito, a pegadinha dos coros, não é arregaçando os cadastros, o dinheiro é tudo voando, rapaz. Quer mandar a sua pegadinha, pode mandar aqui pra rádio, e pode mandar também pro telefone do escritório do Matuto, Tonho dos Coros, 3314-6969, pode mandar por e-mail, o e-mail tu já sabe, tonho dos coros, arombamulherboa.com.br. E vamos aqui, vamos ligar aqui, Marrone, mandou a pegadinha pro pai dele. Romário, Romário, é. Diz que o Romário gosta de jogar bola e tudo, é igual Romário, mas não joga nada não, também é igual Romário, né? Não joga mais nada não. Mas só que nós não vamos fazer a pegadinha assim, negócio de bola não. Vamos ligar pra perturbar o iraquiano. Vamos botar o iraquiano, o iraquiano é perturbador, ninguém entende nada do que ele tá falando, chegou da guerra, tá preocupado, e quer conversar com o povo, não é pedir paz. Vamos botar o iraquiano aí pra falar com o Romário, vai. A cunha aí, liga aí, meu filho, bora, bora, bora. Alô? Alô, aqui é do hotel que tem uma pessoa querendo falar com o seu Romário. Ele não está. Então eu tenho que passar a ligação pra outra pessoa aí, sua mãe tá aí, tá? Minha mãe tá, aqui. Oi? Alô, é um minutinho que aqui é do hotel, é uma ligação pra seu Romário, eu vou transferir a ligação, viu? Alô, é um minutinho que aqui é do hotel, é um minutinho que aqui é do hotel, é um minutinho que aqui é do hotel. Eita iraquiano invocado da mulher, também não tem quem não fica bravo com iraquiano desse não, né? Ô, iraquiano desmantelada, pai, será que a mulher de seu Romário tem problema? Ela tem problema. Tem, ela tem problema. Vamos ligar de novo, vai, iraquiano, bota o iraquiano aí, acunha, liga, liga aí, vai, vai, vai. Oi? Seu idiota. Você tá sendo que eu vou falar uma coisa? Vai tomando seu c***, seu otário. Vai se f***, otário. Eu tenho um bina, eu tenho um bina. Rapaz, agora o filho de Romário, que mandou uma pegadinha, se invocou também, viu? Tem quem não se invoca, não. Ô, iraquiano chato, será que o menino de Romário também tem? Ele tem problema. Tem, ele tem problema, vamos. Liga aí, liga, liga. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Liga de novo. Bora iraquianos. Bota iraquiano. Bota, bota, bota. Alô? Alô, Pega o Saman, seu filho da p***. Alô, Dubai, né? Elaí? Caralho! É ruim do meu tamanho? Caralho! 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 Caralho!!! Caralho! 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 Fica ligando para a casa o filho da porra! Agora o moleque tá querendo entender O palavreado do iraquiano Aí lascou tudo, rapaz Ô, mi... Ô, 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 iraquiano Será que nós liga de novo, ô, Tonhete? Ai, liga Vai, Tonho Então vai, a cunha liga de novo Bota o iraquiano, bota, bota, liga, liga Oi Eu queria falar com o Romário Romário, não O Romário não está Ah, porque tem um rapaz aqui no hotel Tá querendo falar com o seu Romário E não tá conseguindo Eu gostaria de falar com ele Quer falar com ele? Deixa eu perguntar É você que tá ligando pra cá direto Não, eu transferi a ligação pra um hóscito aqui do hotel Tá querendo falar com o seu Romário Eu vou transferir de novo a ligação, viu? Ah, então tá bom Alô, rana, 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 rana Olha, se eu queria de uma p***, na minha casa tem bina e eu vou chamar a polícia, tá? Se você tem vergonha. Ô, Romário, tem um rapaz aqui querendo falar com você. Vê aqui, ó, tem um rapaz querendo falar com você aqui. Alô? É a vô, vai tomar no seu p***, desgraça. Eu sei onde você tá, tô te vendo aqui, seu pai ah. Seu fila da p***. Rapaz, morrou uma matinha ali, ó. Ei rapaz, que é isso, ô Marrone, é Marrone, é? É, é Tonho dos Coros, rapaz. Quem foi que mandou isso, Tonho dos Coros? Ei Marrone, peraí rapaz, isso é o Iraquiano, rapaz. Você não pode destratar um iraquiano desse jeito, não. Mas sacanagem aí, seu filha da p****. Eu não tô rindo, não, seu viado. Ô, rapaz, você mandou uma pegadinha pra seu pai, mas você que se lascou, já viu aí, ó. Aí, quem foi que mandou pra mim? Foi você mesmo que mandou pra seu pai, a gente ligou pra pegar seu pai. Seu pai não tava, aí o iraquiano fez com você, tá vendo? É, né? Eu sou filha da p****. Eu vou botar ele pra falar uma coisinha com você, ói mesmo, ói, ói, ói. Alô, rato, dembolo, rato, dembolo, rato, dembolo, rato, dembolo, é assim, que era isso? Gostou do iraquiano, não? Pô, iraquiano não, véi, aí não. Ô, Marrone, põe um abraço aí, um arroz pra tu e pra quem lhe foda a família, viu? Falou, desculpa aí. O tirinete do Tônio. Eita, rapaz, a cunha, a magé, e a menina, chegou no centro da cidade, tava aquela loja assim. Com aquele tapetão estirado, ela olhou, menina bonita, dezoito anos de idade, aí disse, disse, moço, quanto é que custa esse tapete, hein? O vendedor era um negão, dois metros de altura, olhou assim, disse, seiscentos reais. Ela disse, ah, Marico, tapete caro, não dá pra fazer de cento e cinquenta, não? Ele disse, não, mas tudo tem o seu preço, eu posso lhe dar o tapete em pé de graça. Como assim? Só é a senhora aguentar dar umazinha comigo em riba do tapete, sem peigal, lhe dou o tapete de graça. Ela disse, mas moço, que paposta mais feia. Mas você não quer ganhar o tapete? Ah, mas não pode peidar, não? Não, não, se peidar, pede. Ela disse, ah, então quero. Ela disse, então vamos. Ela entrou, o negão baixou as portas da loja, aí pegou a bichinha, estirou o tapete, a bichinha tirou a roupa. Olhou pro negão assim, o negão botou a folha da madeira pra fora, quando ela olhou assim, disse, ai, vim, mary, negão, disse, agora não pode se arrepender mais, não. Ela disse, vamos embora. O negão pegou, quando foi acunhando assim, ela peidou. Aí o negão disse, não disse que tu não aguentava? Ela disse, ai, meu Deus, foi pra cá chorando. Ela disse, mãe, mãe, eu queria ganhar o tapete, tinha ganho na loja no homem, disse, dava o tapete também, sendo um pedaço. O negão do homem era grande demais, mas não aguentei não, mãe. Aí eu peidei. Aí a mãe dela olhou, disse, mas minha filha, tu tá chorando por causa de uma besteira dessa? Sim, mãe. Sua mãe não chore mais, não. Seu pai tá viajando, ele é caminhoneiro, tá viajando, não chore mais, não. Que deixe que sua mãe vai lá, sua mãe tem 36 anos de experiência nessa vida, minha filha. Essa vida de rolo é com sua mãe mesmo, pode deixar que sua mãe vai lá e resolve isso. Mas mãe, a senhora vai por causa de um tapete. Chegou lá, olhou pro negão assim, aí disse, o senhor disse, dava esse tapete a minha filha, eu só dava esse tapete a eu também. Dô, se a senhora não pegar, a velha disse, vamos ver, o negão disse, vamos. Aí baixou as portas da loja, tirou o tapete, a velha tirou a roupa. Quando o negão olhou assim, viu aqueles peitos, cebola, né, que a gente olha assim, dá vontade de chorar. Aí disse, eu vou comer só pra fazer o mal. Aí botou a folha da madeira pra fora. Quando a velha olhou, a menina tinha esquecido de dizer a mãe que além de grande, a bichinha dela era torta, tinha uma curva assim, ó. Aí a velha disse, avi Maria, minha filha não me avisou da curva. Mas deixa que eu vou prender a respiração na hora dessa curva, que eu queria ver eu peidar. O negão disse, vamos lá, a velha disse, vamos, negão. Começou a cunho, aí foi dobrando a curva. E tom, 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 tom. Quando foi dobrando, 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 a velha prendeu a respiração. Deu uma tranca assim na respiração, o negão foi passando a curva, foi passando. A velha não aguentou não. E aí quando eu disse, eu disse que a senhora não aguentava. Ela foi pra casa, chegou lá e disse, mas minha filha, como é que você fala um negócio desse com sua mãe? Você não me avisou da danada da curva, eu não aguentei não, minha filha. Quando eu cheguei lá, o homem me mostrou aquele negócio, aquela curva daquele tamanho. Meio meu prendendo a respiração, com tanta experiência que eu tenho, eu não aguentei não. Eu peguei. Mas mãe, agora, mãe, como é que eu vou ganhar o dado mesmo? Eu quero ganhar esse dado mesmo, eu quero ganhar esse dado mesmo, eu estou no jeito. Aí a avó da menina, 88 anos de idade, estava assim numa cadeira de balanço. Aí eu olhei e falei, mas minha natinha, não chore mais não, que vovó vai lá e vai trazer esse tapete pra tu. Mas vovó, a senhora vai... Isso o quê? Vovó tem 68 anos nessa vida de rola, minha filha. Não é possível que vovó não traga um tapetinho desse. Seu avô já morreu, tem 8 anos, mas vovó ainda se alembra como é. Mas vovó, vai lavar a velha. E uma hora e meia depois, lá vem a velha com o tapete enrolado debaixo do braço, a menina olhou pra mãe e disse Mãe, mãe, vovó, ainda não é nada demais, vovó, não consegui o tapete, lá vem com o tapete enrolado debaixo do braço, mãe. Aí a velha olhou e disse, que nada, minha filha, eu não consegui o tapete, não. Eu trouxe o tapete, foi pra lavar, eu me caguei todinha. Silêncio do canho. Pegadinha, ai, dos poros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, meu filho. A pegadinha dos couro e na arregação dos cadastudinhos aqui, botando pra lascar, meu filho. É, os cadastudos arrepiando e o pessoal mandando os e-mails pra nós, olha. Tonho dos couros, arromba mulher boa ponto com ponto BR. Tonho dos couros, arromba mulher boa ponto com ponto BR. Olha, e Marco e Andinho mandaram um e-mail pra nós, um e-mail. Aí botaram assim, diz, faz uma pegadinha com Luiz Carlos, ele é representante e ele é, mora na Ilha das Flores. E o apelido dele é Tatu. Pense num homem brabo, aí nós vamos ligar pra ver se ele é brabo mesmo. Liga aí pra Tatu, vamos lá, Cunha. Alô. Alô. Oi. Luiz Carlos? É. Tudo bem, rapaz? Quem é que tá falando? É Daniel. Daniel? É. Não, porque você nunca mais passou aqui pra nós tirar um pedido, rapaz. Eu fui tirar... Onde é, rapaz? Onde você trabalha é onde? Rapaz, tu não sabe não, aqui na loja aqui em Maruí, você disse que ia passar pra gente tirar um pedido. Ô, ô, rapaz, Daniel, seu nome, né? É, Daniel. Rapaz, ó, eu trabalho no comércio, eu não conheço nenhum Daniel, não, meu irmão. Rapaz, aqui do lojão do Daniel, rapaz. Lojão do Daniel? É, rapaz, você me visitou e tá... Não conhece mais nem os clientes, rapaz. Rapaz, eu não tenho cliente com lojão do Daniel, não. Você não me vendia aqui casca de Tatu? É, casca de Tatu da sua mãe, seu filho, é de uma... Ei, Tatu! Hã? Ô, Tatu, você não me vendia casca de Tatu, rapaz? É, revendi o casca de Tatu do rap da sua mãe, seu filho, de uma... Socorro, safado. Tatu, peraí, respeita aí, viu? É? Você tem que passar... Eu não quero conversar com você, não. Vai tomar no seu... Filho de uma... Ei, Tatu, eu quero tirar um pedido. Rapaz, o homem tá bravo, rapaz. Tatu é um veneno, viu? Tá bom, agora não vamos me ligar mais não, porque Tatu ficou bravo. Aí, daí, tá com a mulher. Pode ser que ele passe por dentro do telefone de brabeza. Ai, liga, vai, Tonho. Rapaz, essas meninas gostam de aperrear os outros. Então vamos, vamos ligar pra Tatu, a cunha, de novo. Vai, liga. A cobrar é de lascar, viu? Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô, por favor, eu queria falar com o Luiz Carlos. Vem cá, você liga a cobrar? É pra fazer um pedido a ele. Ah, bate pra... Pariu. Ei, peraí, você é a mulher Tatu? Rapaz, que homem brabo e a mulher é mais braba ainda, viu? Tá bom, agora tá bom, agora parou mesmo, né? Ai, liga, vai, Tonho. Não tem jeito não pra vocês. Vocês gostam de aperrear mesmo. Então vai, liga a cunha de novo. Vai, liga, liga. Alô? Ô, Tatu, rapaz, que mulher braba. Tato é o rabo da sua mãe, seu filho de uma p***, seu colo, safado. O caba liga pra fazer um pedido... Seu filho de uma p***, Tatu, quem é você, seu Daniel? Você fica esculhambando comigo, Tatu. É, Tatu é o rabo da sua mãe, seu filho de uma p***, seu colo, safado. Como é que você esculhamba com um cliente desse jeito, rapaz? Seu cliente, o c***, rapaz, seu filho de uma p***. Rapaz, ó, vou te falar uma coisa pra você. Faz, Tatu. Eu não tenho nenhum cliente com o nome de Daniel p***, nenhuma, não. Se eu tivesse um cliente com o nome de Daniel, rapaz, ele tava f*** comigo. Ei, Tatu, peraí, rapaz. O rabo da sua mãe vai tomar no seu rabo, seu filho de uma p***. Calma aí, Tatu. Tatu é sua mãe, seu filho de uma p***. Rapaz, eu só quero fazer um pedido, você fica esculhambando com a minha pessoa, rapaz. Sou filho de uma p***, seu colo, safado. Mas, Tatu, rapaz, eu sou seu cliente, como é que você faz isso, meu filho? É, meu cliente, o c***, rapaz, seu filho de uma p***. Tatu é sua mãe, seu filho de uma p***. Sou safado, seu viado, seu colo, safado, filho de uma p***. Tatu mora no buraco, Tatu mora no buraco. Homem bravo é o Tatu, rapaz. Tá bom, agora vamos parar mesmo que Tatu tá bravo demais e ninguém vai ligar mais pra ele, não. Ai, liga, liga, vai, liga. Taca, moleque, essas meninas pra gostar de APRA. Eu mesmo não gosto de APRA, por eu não ligar mais, mas vocês querem, vamos lá. Alô? Tatu, só pra perguntar o negócio. Tatu, eu roubo da sua mãe, seu filho de uma p***. Safado, safado. Peraí, rapaz. Tatu mora no buraco, mora. Tatu, eu roubo da sua mãe, seu filho de uma p***. É você, 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 comigo, seu filho de uma p***. Peraí. Sou viado. Calma aí, Tatu, rapaz. Peraí. Não, agora para aí que eu não aguento não, bicho. Rapaz, Tatu tá... Não, agora pronto, agora lascou. Agora não lascou mesmo, ele agora não atende mais não, viu? Vamos ligar de novo pra ver? Ai, liga, vai. Então vamos, vai, liga de novo, liga. Acunha, vai. Alô? Peraí, Luiz Carlos, tenha calma, viu? Rapaz, ó, você tá me tirando do sério. Não, eu só quero... Pô, é o seguinte, ó. Só quero lhe... Eu sou o número aqui, meu bina. Aí você vai fazer o quê? Você vai se f*** comigo, entendeu? Vai não, Luiz Carlos, peraí. Eu vou te encerrar, bicho. Não me tiro do sério, não, pô. Brincadeira, bicho, você fica me sacaneando? Peraí. Eu quebrei uma p*** de vidro aqui na minha casa aqui por causa de você, seu filho de uma p***. Ei, Luiz Carlos, calma aí, rapaz. Calma o café, rapaz. Não. Você liga pra cá, pra minha casa uma hora dessa, rapaz, pra me sacanear, rapaz. Não, rapaz, eu não tô fazendo isso, não, rapaz. Você fala que é meu cliente? Fica me chamando de tatu, rapaz, seu filho de uma p***. Peraí, rapaz, nem é isso, não. Eu quero saber quem é você, bicho. Eu sou o Daniel. Eu vou encher sua cara de tiro, seu filho de uma p***. Que p***, que pariu. Peraí. Não liga mais pra cá, não. Peraí, peraí. Não liga mais não, hein. Deixa eu dizer o negócio, rapaz. Vai dizer o quê, o quê, rapaz, seu filho de uma p***. Peraí, peraí, tenha calma. Deixa eu dizer o negócio a tu. Quem que é, rapaz? Tatu mora no buraco, não, né? Não mora no buraco da sua mãe, seu filho de uma p***. Peraí, peraí, peraí. Ô, Luiz Carlos. Luiz Carlos. Rapaz, o homem tá um veneno. Rapaz, tá bom, bicho. Esse é brabo demais. Eu não quero um homem brabo desse jeito da minha vida, não. Tá bom, agora parou mesmo. Agora não, agora não. Ai, liga. Vai, Tony. Mas vocês gostam de aprear os outros demais. Não, desse jeito assim é demais. Por eu não ligar mais não. Mas já que vocês querem, então acunha. Liga, vai. Alô. Luiz Carlos. Oi. Peraí, calma aí, bicho. Ó. Não fique nervoso mais não. Quem é que tá falando, p***? Peraí. É Daniel. Não, é Daniel não. Sabe quem é? Ah. Você acabou de participar da pegadinha dos coros. É, tomando p*** de uma p***. Fila de uma p***. São as encambadas de filha da p***. Calma. P***, sacanagem. Eu tô nervoso pra c***. Já quebrei a p***. P*** aqui, ó. P***. Vocês são f***, bicho. Calma aí, rapaz. Calma aí. Tu pensava que nunca ia cair nessa, né, bicho? P***, bicho. É brincadeira, hein, cara. Tu fica rindo dos outros. P***. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu tô nervoso pra caramba aqui, bicho. Sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Marco e Andinho. Marcos? É, Marcos e Andinho aí da ilha. É, o filho é de uma p***. Ele corre do safado, rapaz. Ele tá ferrado comigo, rapaz. Ah, p***, os cabras são sacanas, né, bicho? Só pra fazer a fuleiragem com tu, mas... Ah. Luiz Carlos, põe desculpa a brincadeira aí, meu filho. Certo, meu irmão. Um abraço pra tu e pra aquele f*** da família, viu? Ô, cara, brincadeira, hein, bicho. Mas você é o filho da p*** mesmo, hein? Não, ei, Luiz Carlos. P*** que pariu, bicho. Você me tirou de sério, hein, cara. Luiz Carlos, só pra encerrar, só pra encerrar. Tatu mora no buraco. É, buraco da sua mãe, seu filho, de uma p***. O tirinete do Tônio. Eita, rapaz. Olha, meu irmão, o cabra vinha no navio. O navio naufragou, né? Aí o cabra se salvou em cima de uma madeira velha, chegou numa ilha deserta. Ficou lá dois dias ajeitando uma casinha pra ele morar, né? Ficou comendo peixe, aquele desmantelho todo. Quando de repente ele olhou, viu um barquinho, ó. Com seis mulheres, uma mais bonita que a outra, que também tava no navio e tinha se salvado. Aí ele foi lá, trouxe o barquinho pra beira da praia, socorreu a mulher, ajeitou a mulher, ajeitou uma casinha pra elas. Tirou um coquinho pra elas tomarem água, ajeitou pra lá e pra cá. Quando foi um mês depois, ele subindo pra cabeça o queijo, né? E a mulher também, não aguentava mais não. Aí ele chegou, chamou elas e fez uma reunião. O negócio é o seguinte. Só tá eu de homem e vocês seis. Então vamos fazer o seguinte. Cada um dia da sumana eu fico com uma de vocês. E o domingo é pra eu descansar, porque também não tá com a mulanja não. Aí elas concordaram. Aí toda segunda-feira ele pegava a primeira mulher. Toma-lhe-rola, 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 toma-lhe-rola. Na terça pegava a outra, toma-lhe-rola, 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 toma-lhe-rola. viesse ali naquele barquinho, pra eu dividir essas mulheres três pra um, três pra outro, era beleza demais, porque eu não tô aguentando mais não, eu tô lascadinho aqui, olha. Aí o barquinho foi se aproximando, ele olhando, que era um homem mesmo que tava dentro do barquinho, o caba desmaiado, ó. Aí ele foi lá nadando, ele se socorreu, trouxe o barquinho pra beira da praia. Quando chegou na beira da praia, o cara tava desmaiado, ele jogou água na cara do caba, do caba acordado. O caba acordou, vem, ai meu Deus, que água gelada. Ele disse, já foi-se embora meu domingo também, olha. Tirute do canho. A Cunha, rapaz, é isso meme, nós aqui na Pegadinha dos Coros, e ama a Cunha aqui, porque tá pra lascar a pegadinha, meu filho. É, desse jeito, você vai ligando pra nós aí, pra mandar a sua pegadinha, pode mandar também por e-mail, macho, é, é, quer mandar a sua pegadinha por e-mail? Manda aí, ó, o e-mail do Matuto, tu já sabe, é Tonho dos Coros, arroba mulher boa ponto com ponto BR, Tonho dos Coros, arroba mulher boa ponto com ponto BR, é pra se lascar. E aí, vamos mandar aqui a pegadinha, vamos ligar aqui, porque nós recebeu a pegadinha de Sheila, Sheila mandou pra mãe dela, Isabel, deixa, ó, aí Tonho, liga pra ela, ela é nervosa, se ela atender o telefone e você ficar brincando com ela, pensa numa mulher braba e nervosa, é minha mãe. Vamos ligar pra ela, pra Cunha aqui com ela, então, vamos lá, a P.R.A. Bel, vai, liga aí, vamos falar com o Bel, falar com o Bel, vai, vai, Cunha, liga, liga, liga. Oi. Alô. Oi. Alô. 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 Fala. 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 Oi. Fala. Só falar. Fala aí, fala aí. Quer falar com quem? É Bel. Oi. Ei, fala. Eu. Bel. Bel. Fala aí, Bel. Eu. Ei, Bel. Fala. Fala. Fala aí, Bel. Ei, tá longe. Pera aí. Oi. Ah, Bel. Alô. Alô. Bel. Alô. É Bel. Alô. Alô, é Bel. Eu. Ei, Bel. Fala. Fala, Bel. Oi. Ah, o Bel. Alô. Bel, fale. Fala. Fala. Eu. Fala aí, Bel. Fala aí, por favor, fale. Fala. Fala aí, Bel. Quem é? É eu. Eu quem? Eu, Bel. Eu, eu. Fala aí, Bel. Fala você. Fala, Bel. É eu. Ei? Fala aí, Bel. Eu quero falar com você. Quer falar... Você quer falar o quê? Ô, ô, Bel. Quem é? Bel. Sou eu. Quem? Eu. Eu, Bel. É eu. Ah, toma no... Ô, Bel. Isso é um caba chato, cachorro da mulagem, né? Como é que pode? É pra um caba ser chato desse jeito? Aí é pra se lascar tudo, viu? Vamos ligar de novo, minha filha. Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai. Se as Tonhete quer, nós a cunha. Liga de novo. Vai pra Bel. Vai. Fala, Bel. Fale, fala, Bel. A cunha, a cunha, a cunha. Vamos ligar pra Bel. Vai, vai, vai. Alô? Alô? Eu quero falar. Falar com quem, hein? Alô? É Bel. Quem é? Ah, é eu. É p*** que pariu. Ei, Bel. Ah, toma no p***. Ô, Bel. Vai fazer ouro com o c***. Ei, Bel. Bota na boca, Bel. Bota no p***. Na boca não. Bota no p***. Ei, Bel. Não, você bota na boca. Na boca você não ouve, não. Se você botar no p***, você ouve. Ei, Bel. Peraí, Bel. Ei, Bel. Bota aí na boca, Bel. Bota na boca. Bota. Peraí. Tomar no p***. Ô, Bel. O que é isso, Bel? Eu quero falar com você. Quem é? É eu, Bel. Eu, eu. Quê? Eu, Bel. Eu. Vai tomar no p***. Vai fazer ouro com o c***. P***. Ei, Bel. É eu. Vá pra casa do c***. Peraí, Bel. É eu. Eu, c***. Ei, Bel. Eu a p*** que pariu. É eu. Eu c***. Vai tomar no c***. Vai cacar o que fazer. Ô, Bel. Fernando, Bel. Fernando, que eu conheço o Fernando, não. Fernando. Fernando, doido c***. Ei, Bel. Assim não, Bel. Da p*** que pariu. A sua mãe. Vai fazer ouro com a p*** que pariu com a sua mãe, c***. Ei, Bel. Bota na boca. Bota o telefone do seu c***. Ô, no c*** pra mãe. Ei, ei, Bel. O que que maninha tem a ver com isso, rapaz? Não tem nada a ver, né, Bel? Não faço isso mais não, Bel. Não aperreio não. Vamos ligar mais pra Bel não pra aperrear ela não, que ela tá muito aperreada, né? Ai, liga, liga. Vai, liga. Aí as meninas não tem jeito não. Elas gostam de aperrear, rapaz. Como é que pode? Bel é nervosa e lascou tudo. Aí pronto. É tudo que elas querem, né? Então vai. Cês querem mesmo, é? Ai, liga, vai. Então vai, Acunha. Liga pra Bel. Vai. Bel, sou eu. Alô? Oi, Isabel. Oi. Sabe o que que tá acontecendo aqui, Bel? É você acabou de participar da pegadinha dos coros, Bel. É, eu sabia. Depois eu imaginei, tá? Ô, Bel, desculpa aí a brincadeira, Bel. Tudo bem, Tô. Ah, depois que você desligou, que eu desliguei, que eu fiquei de boa. É só um dos coros. Você tá braba demais, meu. Fica assim não, Bel. Bota só na boca, Bel. Pois é, pois. Até eu caí nessa, né? Tá aí, velho? Eu imaginei que eu ia cair, né, Tô? Sabe quem mandou eu ligar pra tu? É. Foi Sheila. Eu sabia, eu não sabia que eu ia... Ô, Bel, pois desculpa aí a brincadeira, viu, meu amor? Tá boa, Tô. Um beijo, um beijo pra tu e pra aquele fô da família, viu? Que é outro pra você. Ih-há! O tirinete do Tonho. Eita, rapaz, acunha. Agora nós vamos contar a história de Joca, meu amigo réu. Como todo pobre que se preza, né? Junta seus mil e quinhentos reais, primeira vez. O que é que ele faz? Compra um Fusca. Aí junta mais quinhentos, acaba de... Não, agora ele troca. Agora ele troca. Aí ele vai e bota um som no Fusca. Aí ele toca a fita, roda e está. Aí ia passando, ouvindo, distraído. De repente, ele passou num sinal vermelho. Um guarda viu. Apitou. Aí parou o carro dele. Se aproximou e disse, rapaz, você viu que você passou um sinal vermelho ali? Eu vou multar seu carro. Mas seu guarda não faz isso, não. Não, rapaz, eu juntei meu dinheirinho pra comprar esse carro. Se eu vou multar, não tem jeito, não. Mas seu guarda, me ajeita aí, me dê uma chance, sou um coitado. Se então tá certo. Se você acertar uma pergunta que eu lhe fizer, posso até não lhe multar. Então tá certo, seu guarda, pode fazer. Isso é o seguinte, você vem numa pista de noite, assim, vem dois farolzão grandão. É o quê? Tá, seu guarda, isso aí é um caminhão. Sim, mas eu tenho que dizer. Você é Mercedes-Benz, você é Volvo, você é Scania, né? Tá, seu guarda, aí fica difícil demais, né? Se então eu vou lhe dar outra chance, já que você não acertou essa. Você vem na mesma estrada de noite, vê assim dois farolzão menor, é o quê? Ah, seu guarda, já sei, é um carro pequeno. Tá, mas você tem que dizer se é um Fiat, se é um Escort ou se é um Fusca, né? Ah, seu guarda, desse jeito fica difícil demais. Ah, então eu vou multar. Não, 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 seu guarda, ajeita aí. Se então você vem na mesma estrada de noite, vê só um farolzinho assim, é o quê? Isso aí é uma motocicleta. Ah, mas você tem que dizer, se é Suzuka, se é Honda, você aí amarra. Ah, seu guarda, desse jeito fica difícil demais. Ah, então eu vou multar. Se não, não, seu guarda, então deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, já que o senhor foi de três e eu não acertei nenhuma. Agora disse, tá certo, pode fazer. Você vem em uma esquina de noite, assim, no centro da cidade. Vem uma mulher rodando a bocinha, é o quê? Ah, isso aí é uma prostituta. Ah, mas o senhor tem que dizer, se é sua mulher, se é sua mãe, se é sua filha, né? Tirante do canho.